Que a paz de Nosso Senhor seja com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje lhes trago a mensagem do reverendo Jeremiah Burroughs, um pregador puritano do século XVII. A mensagem fala sobre o contentamento cristão. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Filipenses 4,11 A palavra situação não está no original, mas simplesmente no que eu sou. Isso quer dizer, no que quer que diz respeito a mim ou ocorra comigo, quer eu tenha pouco ou mesmo nada. Esse texto contém um remédio muito oportuno para reavivar os espíritos abatidos dos santos nestes tristes tempos decadentes. Nosso grande apóstolo prega experimentalmente neste texto a própria vida e alma de toda divindade prática. Nele, lemos claramente sua própria proficiência na escola de Cristo e qual a lição que todo cristão que queira provar o poder e o aumento de santidade na sua própria alma deve necessariamente aprender dele. Essas palavras são trazidas por Paulo como um claro argumento para persuadir os filipenses de que ele não almejava coisas grandes nesse mundo. E que ele não procurava o que era deles, mas a eles. Ele não desejava grandes riquezas. Seu coração estava tomado por coisas melhores. Digo isto, ele diz, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Com isso estar contente. A palavra aqui traduzida como contente, possui muita elegância e riqueza de significado no original. No sentido estrito, é atribuída somente a Deus, que se apresentou como Deus todo o suficiente, no que ele se encontra completamente satisfeito nele e com ele apenas. Como resultado, neles há a mesma graça que há em Cristo, nas devidas proporções. Nesse sentido, Paulo diz, Eu possuo autossuficiência, que é o sentido da palavra. Você irá dizer, como podemos ser suficientes em nós mesmos? Nosso apóstolo afirma em outro caso, que nós não somos suficientes em nós mesmos para pensar qualquer coisa sobre nós mesmos, segundo as Coríntios 3 e 5. Portanto, o seu sentido deve ser, Eu encontro suficiência e satisfação no meu próprio coração através da graça de Cristo que está em mim. Embora eu não tenha confortos exteriores e conveniências mundanas para suprir minhas necessidades, porém eu tenho uma porção suficiente entre Cristo e minha alma em abundância para me satisfazer em todas as situações. Essa interpretação corrobora com O homem de bem se farta com seu próprio proceder. Provérbios 14,14 E com o próprio Paulo, nada tendo, mas possuindo tudo, segundo as Coríntios 6 e 10. Porque ele tinha direito na aliança e na promessa, que virtualmente contém todas as coisas e um proveito em Cristo, que é a fonte de tudo bem, não é de se admirar que ele tenha dito que estava contente em qualquer circunstância. Dessa forma, você tem a verdadeira interpretação do texto. Eu não irei mais fazer qualquer divisão de palavras porque eu o faço apenas para promover a mais necessária tarefa, aquietar e confortar os corações do povo de Deus sob os problemas e mudanças que eles encontram nesses tempos que agitam o coração. A breve conclusão doutrinária é a seguinte, Essa verdade evangélica é apresentada suficientemente na Escritura. No entanto, nós devemos pegar mais uma ou duas passagens paralelas para confirmá-la. Em 1 Timóteo 6,6 Você encontra exposto tanto sua glória quanto sua obrigação. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aí está a sua glória e excelência, como se fosse sugerido que a piedade sem o contentamento não possui nenhum benefício. Temos a mesma exortação em Hebreus. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Hebreus 13,5 A fim de explicar e provar a conclusão anterior, Eu me esforçarei para demonstrar quatro coisas. Primeiro, a natureza do contentamento cristão. O que é isso? Segundo, a arte e o mistério disso. Terceiro, quais lições devem ser aprendidas para trazer contentamento ao coração? Quarto, no que principalmente consiste a gloriosa excelência dessa graça? Eu ofereço a seguinte descrição. Contentamento cristão é um estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna provisão de Deus em toda circunstância. Essa descrição é caixa de precioso ungüento muito reconfortante e útil para corações perturbados em tempos e condições de aflição. O contentamento é algo interno e doce. É um trabalho do espírito portas adentro. Não é somente que nós não tentamos ajudar a nós mesmos através da violência externa ou que nós nos abstemos de expressões de descontentamento e murmuração com palavras perversas. Mas é a submissão interna do coração. Verdadeiramente, minha alma espera em Deus. E espera em Deus, ó minha alma. Salmo 62, versos 1 e 5. Assim está em suas Bíblias. Mas as palavras podem ser traduzidas também de forma correta assim. Minha alma esteja silenciosa em Deus. Mantenha paz, ó minha alma. Não apenas a língua deve manter a paz. A alma precisa ficar silenciosa. Muitos podem sentar silenciosamente, abstendo-se de expressões descontentes, mas interiormente estão explodindo de expressões descontentes. Eles estão explodindo de descontentamento. Isso mostra um transtorno complicado e uma grande perversidade nos seus corações. Apesar de seu silêncio exterior, Deus ouve a linguagem impertinente e rabugenta de suas almas. Um sapato pode ser liso e limpo por fora, enquanto por dentro aperta a carne. Exteriormente, pode haver muita calma e quietude, enquanto que por dentro uma extraordinária confusão, amargura, turbulência e contrariedade. Contentamento é o sossego do coração. Tudo está quieto e calmo lá. Para que você possa entender isso melhor, eu acrescento que essa disposição tranquila de espírito não se opõe a certas coisas. O contentamento não se opõe a... Primeiro, ele não se opõe a um devido senso de aflição. Deus permite que seu povo seja sensível ao que ele está sofrendo. Cristo não diz, Não conte como cruz o que é uma cruz. Ele diz, Tome sua cruz diariamente. Lucas 9, 23. Segundo, Ele não se opõe a fazermos de maneira ordenada um lamento para Deus e para nossos amigos. Terceiro, Ele não se opõe a procura de todo tipo de ajuda legal em diferentes circunstâncias ou ao esforço para se livrar de aflições presentes através do uso de meios legais. Isso é o meu dever. Deus é muito tolerante para com as nossas fraquezas e Ele não vai se desgostar se o buscarmos através de diligente e importuna oração até que saibamos qual é sua boa vontade em tal situação. Certamente que buscar por ajuda sim com tal submissão e santa resignação de espírito para ser livrado quando Deus quiser da forma como Ele quiser isso não se opõe a quietude que Deus requer em um espírito contente. Aqui o contentamento se opõe. Mas então você me perguntará a que se opõe essa quietude de espírito? Primeiro, Ela se opõe a murmuração e reclamação diante da mão de Deus como os descontentes israelitas fizeram frequentemente. Se nós não conseguimos tolerar isso tanto em nossos filhos como servos, muito menos Deus consegue suportar isso em nós. Segundo, ao aborrecimento e irritação, que é um grau além da murmuração. Terceiro, ao espírito turbulento, quando os pensamentos correm distraídamente e trabalham de uma forma confusa, de forma que os sentimentos são como a multidão rebelde em Atos que não sabiam o motivo pelo qual tinham sido reunidos. O Senhor espera que você fique silencioso sob sua vara. E como foi dito em Atos 19,36, vocês devem ficar calmos e não fazer nada precipitadamente. Quarto, Ela se opõe a um espírito perturbado e inconstante, pela qual o coração se distrai da presente tarefa que Deus requer em nossas diversas relações, para com Deus, com os outros e com nós mesmos. Nós deveríamos valorizar mais o dever do que nos distrair com qualquer ocasião trivial. Quinto, Ela se opõe a preocupações que nos dispersam e consomem o coração. Um coração gracioso estima de tal forma sua união com Cristo e a obra que Deus estabelece nele que ele não se submete de bom grado a nada que irá sufocar ou abrandar isso. Um cristão é desejoso de que a palavra de Deus tome tal possessão de maneira a dividir alma e espírito. Mas ele não irá permitir que o medo e o barulho de notícias ruins se apossem de sua alma de tal forma a causar divisão e luta lá, como os gêmeos no útero de Rebeca. Gênesis 25, 22. Sexto, Ela se opõe a desencorajamentos que nos prostram. Deus quer que dependamos dele apesar de não sabermos como a coisa sucederá. De outra forma, nós não mostramos um espírito tranquilo. Sétimo, Ela opõe inconstâncias e evasões pecaminosas para buscar ajuda e alívio. Assim muitos fazem, através da corrupção de seus corações e da fraqueza de sua fé, porque eles não são capazes de confiar em Deus e seguir Ele completamente em todas as coisas e sempre. Por essa razão, o Senhor frequentemente segue os santos com muitas cruzes dolorosas como nós vemos no caso de Jacó, apesar de eles obterem a misericórdia. Pode ser que o seu coração carnal pense Eu não me importo como serei livrado, se tão somente eu possa ser livrado disso. Os seus corações estão longe de estarem calmos. Oitavo, a última coisa a qual a quietude de espírito se opõe é surtos desesperados do coração contra Deus através da rebelião. Essa é a mais abominável. Eles encontram em seus corações algo como que se levantando contra Deus. Os seus pensamentos começam a borbulhar e seus sentimentos começam a se agitar em rebelião contra o próprio Deus. Esse é especialmente o caso com aqueles que, apesar de suas corrupções, possuem uma grande medida de melancolia. O diabo trabalha tanto sobre as corrupções de seus corações como sobre a doença melancólica de seus corpos. Agora, a serenidade cristã se opõe a tudo isso. Quando a aflição chega, seja qual for, você não murmura ou reclama. Você não se irrita e nem se aborrece. Você não se rota. Você não se enhora. Legenda Adriana Zanotto